Amante de João Carlos pede perdão à Rainha Sofia. Depois do mais recente escândalo abalar o Palácio da Zarzuela, Bárbara Rei dá a cara e quer ser perdoada pela mulher a quem não respeitou no passado. A revista holandesa Privé divulgou fotografias do ex-rei aos beijos com a amante Bárbara Rei. As imagens foram tiradas em maio de 1994 e já tinham causado outras polémicas, por terem sido usadas para chantagear o pai de Filipe VI, como ele próprio confirmou este ano. No entanto, nunca tinham sido divulgadas até à semana passada. Não houve qualquer reação da Zarzuela à divulgação das imagens de João Carlos com a estrela da televisão espanhola Bárbara Rei. Mas já ninguém poupa à Rainha Sofia da vergonha e da humilhação pública. Mas para além das imagens, há também umas gravações áudio em que tanto João Carlos e a ex-vedeta televisiva falam da imérita de uma forma um tanto depreciativa. Fui odiada pela Rainha até ao topo. Usou todos os meios ao seu alcance e em torno de si para dar cabo de mim. Fez com que ficasse sem trabalho. Fez com que me fosse vedado o acesso a qualquer tipo de nível social, a qualquer ato social. Ouve-se a artista dizer nos áudios publicados pelo Hockey Diário. Estes áudios foram também ouvidos no programa televisivo da Antena 3 e a hora são sólidos. Apresentador e comentadores tomaram as dores da Rainha Imérita e mostraram solidários com o sofrimento da mãe do Rei Filipe VI. Foi quando a jornalista Beatriz Cortazar, que fazia parte do painel, revelou que tinha sido contactada pela antiga amante de João Carlos. Bárbara disse-me que é totalmente desnecessário difundir estes áudios. Também me disse que é um sofrimento bárbaro para a Rainha Sofia, que sente muito e que isto nunca deveria ter sido divulgado. avançou Beatriz Cortazar frente às câmaras e em direto. Entretanto, a Rainha Imérita de Espanha vive amargurada e vinga-se nos funcionários que nada têm a ver com isso. Pelo que escreve a empresa espanhola, a Rainha Sofia, mostra-se cada vez mais implacável com quem trabalha diretamente consigo. A Imérita não perdoou qualquer deslize dos seus funcionários. O mais recente raspanete teve a ver com a forma como a roupa foi dobrada. Uma coisa tão banal que terá provocado um verdadeiro terramoto no palácio. A Rainha tem mostrado a sua faceta mais irascibível. Demasiado exigente, a mãe de Filipe VI. Não dá descanso aos funcionários da Zerzuela. Fontes próximas do palácio garantem que Sofia não tolera erros no serviço. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.